Nós já nascemos encharcados de sangue para ficar bem claro onde estamos nos metendo. Já é tarde demais. Ela não chegou até agora. Meu coração apertado. Não consigo mais dormir. Não consigo comer. Não consigo me concentrar em nada. Lembrei do show que vi horas depois de tê-la encontrado e inudecido por dias. Consegui ficar encostado na ribalta, palco todo iluminado de vermelho. Do começo ao fim, eu cantei todas as músicas de cor. Me senti ali, no palco, junto com ela, com a musa underground do pop. Logo eu, o homem mais comum do mundo, esperançoso de que nossos olhos se cruzassem de novo. E que um sorriso nascesse desse cruzamento durante a minha música favorita, Reich der Traume. Há dias em que meus olhos cruzaram com o Nico pela quarta vez. Ela sorriu muito. Com raiva de estar sorrindo. Além disso, ela estendeu suas mãos em minha direção. Eu subi ao palco, segurando em sua mão. Nossos olhos rasgaram-se mutuamente. Nossa visão mútua adentrou as nossas cordas vocais. E espalhou-se com o alto humor benigno, invadindo nossos corações. E, enfim... Cantamos, 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 cantamos... Ótimo! É! É! Tchau.